Hoje eu vou falar sobre os principais sintomas da desorganização dentro de uma empresa, tá? Primeiramente é o que? Excesso de pessoal, tá? Quando você tem excesso de pessoal, você começa a ver que não tá tendo muito... É o principal sintoma da desorganização, tá? E excesso de níveis gerenciais, ou seja, multigerente, subgerente e cadeia administrativa, ou seja, porque o pessoal que tá lá não tá dando conta do recado de maneira eficaz. E aí agora vai uns conselhos, tá? Alguns insights, algumas coisas que eu já anotei um tempo atrás, usei e apliquei na minha vida, tá? Primeiro deles, tá? Cargo deve existir de acordo com meta e objetivo, tá? Ó, dois níveis gerenciais já é muito. Lembra da cadeia de comando da igreja católica? Papa, bispo, padre, papa, bispo, padre. Duas, já tá bom demais, tá? Estruturar, ó, estruturar as tarefas de acordo com a lógica do trabalho, ou seja, tá? Levar a máquina até o trabalho, tá? A ser executado. Ou levar o serviço especializado até o trabalho a ser executado, tá? Concentrar a visão em termos de resultado e desempenho. Você não tá querendo ir lá encher seus pessoal de função burocrática sem desempenho, resultado nenhum. Você não tem nem como avaliar isso. Você tá querendo atingir o quê? Se pergunte, né? Ó, inovar, muito importante, tá? E criar maneiras de que o pessoal se inove. Você não tá pensando em usar a sua cabeça somente pra poder pensar em tudo, né? Você já viu acreditado que uma pessoa só, uma durinha só, não faz verão, né? Então você precisa da ajuda dos outros. E aí dentro de uma dica, tá? O funcionário que executa bem a sua função, tá? Ele sabe como fazer melhor. Às vezes é você que não tá ouvindo ele, tá? Lembre-se também de promoções, né? Porque o cara trabalha, trabalha. Ele às vezes é motivado a ser um chefe que reconhece o serviço dele, Mas ele nunca viu o tchan. Aí ele passa lá um ano, dois anos, três anos, cinco anos e fala Pô, eu sou o melhor funcionário desse cara. Ele é uma pessoa bacana pra caramba, só que Não tô vendo a cor do cascário, só ele que tá ficando rico. Então, lembre-se, né? Então, mais uma vez aí, agradeço por ter assistido. Me dado a chance de mostrar alguma coisa. Se foi de valia, clica aí em favoritos. Se gostou, indica pra alguém também. Meu, muito obrigado.